Então, educação ambiental infantil. Por que é que nós, por exemplo, em todos os nossos eventos, quase todos os eventos, sempre falamos de educação financeira, educação ambiental. Essa é uma forma de preparar as crianças, que hoje são crianças e amanhã, no futuro breve, serão adultos, que devem fazer o uso racional das coisas, dos recursos executáveis. Por exemplo, se abolirmos o plástico ou o saco de plástico, veja aí em casa, menino, tenho livros, o plástico já não serve, uso o cesto de pano, e quando degrada-se, não cria muita poluição no meio ambiente, porque degrada-se. Então, eu estava a falar da história da abelha, por que é que é importante, por que é que a abelha, por que é que a abelha é super importante para o ser humano? Porque através da abelha, nós sabemos... E já temos, porque através da abelha, fonte de picar ficar enxado. Não é isso que eu quero dizer. As árvores que nós temos, algumas árvores, dão frutos graças à abelha. Sim, aquele processo de polinização, é o trabalho da abelha, também pode ser da abelha. Então, é muito importante, super importante, nós cuidarmos do nosso ambiente e fazer coisas racionais, pensar antes de fazer. Mudar o saco plástico com esse saco reciclável. Não fica bonito, não é? É isso.